Poemas e canções A Deus sejam escritos Por todos os peritos A quem concedeu os dons Com toda maestria E ardente sentimento Em verso, instrumento E apenas em cantoria Proclame com beleza Sua criação Os feitos de sua mão Sua glória e grandeza Pois dele vem a ideia O movimento e a cor A rima, o tom, o amor, os sonhos E a quimera Bendito que se deu Aos nossos corações Poemas e canções Aquele que por nós morreu O bendito que se deu Aos nossos corações Poemas e canções Aquele que por nós Morreu 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 Legenda Adriana Zanotto